E o Ajax de Cape Town é o primeiro adversário do Sporting neste torneio. O Sporting TV esteve à conversa com o presidente, treinador e um jogador desta equipa sul-africana. Qual é a maior importância de ter o Sporting, um clube de Portugal, um dos maiores clube do mundo? Nós temos uma população muito grande portuguesa na Cape Town e na Sua África e, obviamente, com Angola e Mozambique. Então, é mais importante ter um time de magnitude do Sporting do que ter um time que não sabemos. Então, estamos muito orgulhoso de ter vindo e esperamos ter um jogo fantástico no weekend. Então, o que você acha que vai acontecer nesse jogo? Eu não sei como você vai ganhar, mas você vai lutar. Eu acho que o importante é ser competitivo e ser capaz de medir. Eu não acho que é muito importante saber quem ganha. É importante criar uma relação entre os dois clubes, para que possamos vir e visitar você. E isso é o que é importante, as relações são muito importantes. O Sporting tem criado e desenvolvido jogadores como Cristiano Ronaldo e Luiz Figo e Nani. O que você acha disso? É fantástico. Eu quero dizer, esses são os tipos de exemplos que nós olhamos e você olha como você faz. E, obviamente, sendo longe da Europa, o trabalho é muito mais difícil para nós. Mas nós conseguimos fazer um pouco. Você conhece o Steve Pina, o Toulani Serrero e alguns outros. Mas é um exemplo para vocês. A qualidade do produto que vocês produzem é fantástico e é algo que nós olhamos todo o tempo. É um exemplo para vocês? É um exemplo para vocês. Porque, obviamente, você tem uma fantástica academia, como nós fazemos. E é uma coisa que nós sempre precisamos nos alimentar. É o que todos nós fazemos. E é um exemplo para as pessoas que foram sucesso. E você foi muito sucesso. E nós olhamos para você. Então, o que você acha da presença do Sporting aqui em Cape Town? Para nós, como club, é uma plataforma para nós. Porque nós temos muitos jovens na equipe. Então, é uma plataforma para nós para mostrar o que os jogadores africanos podem fazer. Talvez eles escutam um ou dois jogadores de nossos jogadores. Então, eu acho que, você sabe, quando chegando para esse jogo, todos estão positivos. Os jogadores estão ansiosos para o desafio. E também é uma boa preparação para a nossa nova temporada. Porque, claro, eles jogam para um dos maiores jogadores de Portugal. Então, é uma liga fácil para jogar. Então, para nós, nós podemos aprender de eles também. Para ser melhor e tentar competir com o melhor na nossa liga. E o que você sabe sobre o Sporting? Eu não sei muito sobre eles. Eu não sei o português futebol. Mas o nosso treinador tem algumas informações sobre eles. Então, ele vai saber o melhor. Ele vai nos dar uma informação sobre o que precisamos. E para o jogo, o que você acha que vai acontecer? Não, nós estamos muito confiados. Nós queremos ganhar esse treinador. Nós queremos ganhar esse treinador. Isso vai ser um boost para nós. Como a nossa liga começa logo. Então, nós queremos ir para o outro. Nós queremos ir para o vento amanhã. E então, nós levamos para o sexto. Mas, primeiro, nós focamos no jogo amanhã. E então, vamos ver o que acontece. É muito difícil. Mas você sabe que vai ser um jogo realmente difícil? Sim, claro. Cada jogo é difícil. Especialmente se você não sabe muito dos inimigos. Então, isso pode ser difícil. Mas isso pode funcionar para a sua vantagem. Porque eles também não conhecem nós. Então, nós podemos usar isso para as nossas ligações. Então, o fato de que você está jogando em casa, é bom para você? Sim, é bom saber o campeonato amanhã. Nós sabemos o jogo também. Isso pode ser positivo para nós. Mas, nós não estamos pensando nisso. Nós apenas vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos ver o que acontece.